Entre a Turquia e a Grécia há uma fronteira difícil de transpor, mas nem por isso um grupo de migrantes deixou de tentar. Durante a tarde de sábado, foram vários os confrontos com a polícia grega, que perante as investidas foi respondendo com gás lacrimogénio e canhões de água. Pelo menos dois migrantes ficaram feridos. Ankara quer mais apoios da União Europeia e abriu as portas para fazer pressão. De acordo com o presidente turco, o país já não tem condições para manter os refugiados vindos da Síria. Em uníssono, Grécia e União Europeia respondem que as portas estão fechadas. Em 24 horas, dizem as autoridades gregas, foram travadas 1.269 tentativas de entrar ilegalmente no país. 27 migrantes foram detidos. O acesso dos jornalistas à fronteira também é limitado. 30 minutos de manhã, outros 30 à tarde. No local, o repórter da Euronews conta que os ataques dos migrantes às autoridades gregas se tornaram prática comum, numa tentativa de chegar à vedação para passar a fronteira. . 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